Esse vídeo aqui foi retirado da HQ Tó 281 de março de 1979 Foi escrito por Mark Grumwald e os desejos são de Kay Pollard História de hoje, O Martelo Perdido Uma curiosidade dessa HQ é que a contracapa dela serviu de capa para Heróis da TV número 1 E mesmo assim não foi lançada no Brasil, por isso que deu um trabalhão para traduzir A história começa com Tó sobrevoando o Olimpo, porque até mesmo o imortal pode ter dúvidas do que fazer Ele como Asgardiano teve a memória apagada com o tempo de um encontro com aqueles chamados de Celestiais Também queriam se encontrar com os Eternos, eles que foram como os próprios deuses Embora na verdade eles foram mais do que outra raça de homens Tó ainda fala que aprendeu com todos eles, por isso ele decide que viajará de volta ao tempo Para quando os Celestiais apareceram pela primeira vez na Terra Quando Tó começa o processo algo dá errado O Guerreiro Nódico é engolido por uma tempestade de deslocamento temporal e sugado para dentro Em estação ele perde seu martelo e se desespera Mioni desaparece de suas mãos e Tó é deixado em uma terra de neblina e sombras Enquanto ele anda sem saber onde está, ele olha para cima e vê seu holograma voando com seu martelo Quando de repente aparece uma figura grotesca que se titula o Fantasma do Espaço Ele diz que ele está no Limbo Um lugar perdido no espaço, aparentemente sem saída E ele acaba contando ao Tó sobre seu planeta Phantos E que seu martelo provavelmente está no centro dele Ele conta que veio para a Terra anos atrás e lutou contra os Vingadores Usando sua capacidade de transformar e transferir todos para o Limbo Depois ele contou com a ajuda do Ceifador para vencer os Vingadores Ele diz que pertence a uma espécie única que dominou os meandros da viagem no tempo Muito antes de se ocupar com perseguições prosaicas espaciais Apesar dos nossos avanços, éramos um povo bélico Que saciavam nossas capacidades crônicas para travar a guerra entre nós Depois de perambular pelo Limbo, ele encontrou o governante desse reino O verdadeiro mestre do tempo, chamado Imortus Ele seguiu sua autoridade e infiltrou na Terra e nos Vingadores Essa missão também serviu como uma chance para examinar a sensação da Terra Se ela estivesse madura para a conquista do meu povo Quando nosso mundo morrer de entropia introduzida pelo tempo Depois de contar tudo, Thor concorda em ajudá-lo a salvar seu planeta Se ele ajudar a encontrar o seu martelo Mjolnir Os dois vão então, uma vez na superfície Eles são atacados repetidamente pelos fantasmas em guerra Thor diz que sem seu martelo não é a mesma coisa, mas improvisa uma arma Thor com sua arma improvisada consegue acertar o cruzador É uma vitória temporária e, subjetivos de segundos depois, um cruzador de drones a menos explode no céu Ao chegar ao solo, eles são atacados por bombas de plasma, uma substância gelatinosa e pegajosa Thor com muito esforço consegue sair da substância e pular sobre um tanque Com o impacto assassino, o poderoso quadro do mortal Vingador totaliza o tanque O Allen acaba fugindo enquanto seus dedos de aço agarram já um enorme pedaço do veículo destruído Com uma habilidade incrível, ele pega o metal e consegue forjar um martelo improvisado Aí, o Thor com o martelo na mão sai arrebentando tudo que vê pela frente Não sobra nada Soldados começam a atacar e jogam bombas gravitacionais no Thor A detonação é totalmente sem som, mas Thor está instantaneamente sujeito a uma radiação semelhante A estrela de nêutrons Ele vira uma espécie de imã humano atraindo os objetos Mas com uma força incrível, ele consegue se livrar dos metais e atira o martelo derrubando a nave inimiga Quando tudo parece calmo, aparecem mais soldados e ele sai detonando todo mundo Thor diz que sua raiva o dá mais força para derrotar todos que apareçam pela sua frente Fantasma do espaço diz ao Thor que agora precisam achar seu martelo Para a salvação do mundo e para sua própria salvação também Fantasma do espaço leva Thor a um complexo Contendo uma arce que leva a um núcleo Thor salta, mas foi uma armadilha Fantasma planejou usar o corpo imortal de Thor como uma rolha Para evitar que Phantos caísse completamente no limbo O que ele não sabia é que metade de Thor se passou 60 segundos Então metade de seu corpo é Thor e a outra metade é Donald Blake